Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo fazendo uma gatinha unicórnio E olha quem vai me ajudar Nossa gente, ele tá um sapeca hoje Gente, é uma menina, tá? Olha, é uma menina E ela é rara Ai que lindo, é filhotinho ainda Meu Deus, ela tá me chamando meu estojo Vamos começar, gente? Deixa ela aqui em cima mesmo Deixa ela aqui, deixa ela aqui Fica aqui, ó, fica aqui Vamos começar agora A gente vai fazer a nossa gatinha fofa unicórnio Então vamos começar pela cabeça A gente faz assim, ó E faz aqui, ó O negócio do cabelo, né? E continua a outra orelha Não pode ser que eu tampo um pouco assim de novo, entendeu? Aqui, aqui é um triângulo Pode ser fazer o jeito que você quiser E aqui é a cabeça E agora eu vou fazer o cabelo aqui na frente, tá? Ó, gente Assim, ó Tem um aqui, aqui, ó Gente, eu vou apagar aqui na borracha Aqui Mas é o cabelete usado Pra apagar a canetinha, né? Aqui, gente Tem um aqui, ó Tem um aqui, é pequeno E aqui eu vou até um chifre Chifre é assim, ó O chifre é assim E eu vou até um pequeno E aqui Mãe, mãe Mãe, ó A menina é seu É pessoal, Maria É seu Ah, gente É assim Deixa eu deixar um pouquinho assim Agora eu vou fazer o olhinho O olhinho é assim, ó Agora a gente vai fazer o bigode Dois Dois tá bom já Gente, se você querer fazer três Pode fazer três Eu vou fazer dois Gente, agora eu vou fazer a pata E aí, ó O McDonnell had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O With a... O McDonnell had a farm, E-I-E-I-O O McDonnell had a farm, E-I-E-I-O O McDonnell had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had some sheep, E-I-E-I-O With a... O McDonnell had a farm, E-I-E-I-O O McDonnell had a farm, E-I-E-I-O O McDonnell had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O O McDonnell had a farm, E-I-E-I-I-O O McDonnell had a farm, E-I-E-I-I-O O McDonnell had a farm, E-I-E-I-O O McDonnell had a farm, E-I-E-I-I-O O McDonnell had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O O McDonnell had a farm, E-I-E-I-I-I-O O McDonnell had a farm, E-I-E-I-I-I-I-O Vamos começar a colorir, Olha a nossa gatinha, ela tá pronta Linda, né, Olha, Ó, Now devem estar se neguizando Então pinta ela bem bonita. A gente pode usar Canetinhas? Sim! Lápis? Sim! Tirisera? Sim! E tinta? Sim! Então vamos começar com a Mari! Vamos lá! 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 Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Beijo! Tchau!